Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 14 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 17 a 26. E de falar ao povo sobre tudo o que se refere a esse modo de viver. Essa vida nova que pulsava no coração da primeira comunidade cristã se torna o centro da pregação, segundo a ordem do anjo libertador. O que é esse novo modo de viver? Eram assíduos na comunhão fraterna, na fração do pão, isto é, a Santa Missa, no ensinamento dos apóstolos, a formação, a partilha dos bens, como ontem vimos. Esta é a encarnação do amor que Jesus nos trouxe. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. A vida fraterna é um querigma vivente e silencioso. Dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos Sadduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair dizendo Ide falar ao povo no templo sobre todo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo Ao ouvirem esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse Os homens que vós colocasteis na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor Graças a Deus E de falar ao povo sobre tudo o que se refere a este modo de viver Assim fala o anjo que liberta os apóstolos da cadeia, e isso é surpreendente. A ordem de Deus não é Falem de Jesus Cristo e do seu batismo, falem de conversão, mas falem deste modo de viver. É importante colocar hoje a nossa lupa sobre a palavra do anjo, que é a palavra de Deus. Normalmente o querigma é Aquele Jesus que vocês crucificaram é filho de Deus e nosso Salvador. Deus o ressuscitou, arrependei-vos e convertei-vos. Mas este trecho dos atos dos apóstolos fala diferente. Convida os apóstolos a falarem palavras sobre esta vida, esta vida nova que nasce da fé no ressuscitado, sobre este novo modo de viver, como nesses dias meditamos. A vida comunitária no amor recíproco é um querigma vivente. Isso é fundamental. E a falta do amor comunitário é um querigma ao contrário, um escândalo, ou seja, um querigma do demônio. A falta da vida comunitária anuncia o poder de Satanás no lugar do poder de Deus. Muito devemos pensar sobre isso. Mas colocando a atenção sobre o positivo que este trecho expressa, entendemos que a vida de comunhão fraterna se torna anúncio claro de Cristo morto e ressuscitado, nosso Salvador. As pessoas entendem quem é Jesus, como filho de Deus, que deu a vida por nós, a partir do relacionamento entre nós, a partir do amor que estão vendo entre nós. Deus é amor, portanto a comunidade que mostra o amor fraterno, mostra a Deus, mostra o céu nessa terra. E todos gostam desse querigma, todos invejam essa vida. Que sejam um, para que o mundo cria. Essa é uma grande responsabilidade e um potente encorajamento a viver profundamente todos os nossos relacionamentos fraternos. Comunidade e missão se identificam, são uma única realidade. O coração que bate em diástole é a missão. Esse mesmo coração, que se contrai em sístole, essa é a vida fraterna. Comunidade e missão são as batidas do coração da comunidade cristã. Sem comunidade não há missão. E sem missão não há comunidade. A beleza radiante da comunidade que se abre aos pobres é um anúncio vivo, constante, perene. É natural e espontâneo refletir hoje sobre a nossa comunidade. Ela é a comunidade do ressuscitado? Ela é uma comunidade evangelizante? Eu e meus irmãos estamos dispostos a dar a vida uns pelos outros? A comunidade não vive de um amor qualquer, ou de um relacionamento de afinidade ou de interesse? O amor de Jesus é um amor que dá a vida. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Os primeiros cristãos viviam isso com plenitude, como falam os atos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía. Mas tudo era entre eles comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles, grande era a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado. Porque todos os que possuíam terras e casas vendiam-nas. E trazia o preço do que tinha vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. E o resultado era claro, uma potente evangelização, uma grande atração. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os bens e dividiam-nos entre todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam comida com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Esta é a missão. Esta é a evangelização da comunhão. Diante disso, precisamos parar e nos perguntar. Eu sinto que todos nós fazemos parte de um único corpo. Tem alguém na comunidade onde eu vivo que eu estou cortando ou ignorando? A nossa vida fraterna, a vida da minha equipe de evangelização, a vida da minha casa de acolhida, é um testemunho vivo do ressuscitado? Teve alguém que ficou atraído e se uniu a nós conquistado pelo nosso amor recíproco? Como eu poderia construir melhor a nossa vida fraterna? Como eu poderia torná-la um querigma vivo e constante? Eu estou disposto a dar a vida pelos meus irmãos? Concretamente, por exemplo, eu estou disposto a renunciar ao melhor que eu tenho para doá-lo ao meu irmão? Eu já fiz um gesto que me custa pelo meu irmão? Ou eu costumo não dar pontos sem nó? Isto é, sempre tenho interesse em tudo o que eu faço? Vamos refletir um minuto. Eu estou disposto a dar uma mandato. Eu estou disposto a trazer uma mandato. Eu tenho uma mandato. Eu estou disposto a trazer para o meu irmão. Amém. Vamos agora escutar novamente o trecho de hoje, que de maneira tão forte sintetiza a comunhão e a missão. Naqueles dias, levantaram-se os sumos sacerdotes e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo, Ide falar ao povo no templo sobre todo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo, Encontramos a prisão fechada com toda segurança, e os guardas estavam a posto na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse, Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos dedicar menos um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Amém. 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 Dediquemos mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Louvando a Deus e cativando a simpatia do povo. Paz e alegria a todos. Amém. Quem não tentou com um gesto ou um olhar Se reconciliar por ferir alguém E em seu viver quem foi capaz De sobreviver sozinho e seguir além E quem não pensou em até desistir Mas as forças recobrou vendo o outro sorrir Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem, se renova a esperança Em pedir que o valor é maior E só ganha quem crê que o amor não se cansa Quem nada sentiu ao ver alguém sofrer E nunca derramou uma lágrima Quem não parou pra refletir Sem ninguém é impossível querer ser feliz Como não perceber as provas de amor De um Deus apaixonado que tudo criou Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem, se renova a esperança E compreendi que o valor é maior E só ganha quem crê que o amor não se cansa Percebi que amar é melhor Percebi que amar é melhor E só ganha quem crê que o amor não se cansa Percebi que o amor não se cansa Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem, se renova a esperança Percebi que o amor não se cansa Percebi que amar é melhor 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 Percebi que amar é melhor